Olá, pessoal! O passo a passo de hoje é um chazinho que a gente vai tomar, certo? Essa necessairezinha aqui, de canequinha, né? Então eu fiz aqui um pendurucalho pra botar como se fosse um chazinho, tá? Um zíper. Vocês podem diminuir também essa cordinha, ou a alcinha também. No final das contas, eu achei que a alcinha e a cordinha aqui ficaram meio grandinhas, mas mesmo assim eu tô apaixonada por essa peça. Isso aqui é uma ideia que eu vi lá no Pinterest, tá? Tá? Amei e resolvi reproduzir aí da minha maneira, tá bom? Então, bora lá fazer essa peça? Bom, pessoal, pra começar a nossa peça, vocês vão pegar o balde aí, mas vocês podem ver que o balde não tem nada demais, tá? É um retângulo que vocês vão arredondar aqui nos cantinhos, tá? Ao invés de deixar bem arredondadinho, pode até afunilar um pouco mais aqui o fundinho da peça, certo? Então a medida tá aí, mas vocês podem também variar essa medida. A tirinha que tá escrito alcinha, vocês vão fechar. Então eu dobrei aqui ao meio e fechei no comprimento. A gente vai desvirar essa alcinha e vai encher com plumante. Então ela vai ficar gordinha, cheia com plumante. Aqui a parte que eu falei, é... chazinho, né? Sachê do chazinho. É o seguinte, eu peguei aqueles quadradinhos aí, que eu cortei assim com a tesourinha de picotar. Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar essa cordinha pra dentro, tá? Vou costurar deixando um buraquinho pra eu poder encher um pouquinho. Aí a parte da frente eu fiz assim, mas vocês podem fazer como vocês quiserem, tá? Então o que que eu fiz aqui, ó? Eu emendei dois tecidinhos. Peguei esses dois tecidinhos aqui. Coloquei aqui, ó, frente com frente na manta. Passei uma costura e abri, tá? Depois que eu abri aqui, eu vim aqui com a minha rendinha e costurei, tá? Então isso aqui a gente vai fazer nos dois lados da peça. Beleza? Isso a gente vai adiantar. Então eu vou fazer aqui, vou encher aqui a alcinha. Vou adiantar também esse lado aqui e já retorno com o cidinho. Ó, pessoal, resolvi mostrar essa parte na máquina porque ela é mais enjoadinha. Então o que que a gente vai fazer, ó? Eu posicionei aqui, ó, com o lado certinho pra fora e posicionei aqui minha cordinha. Eu vou começar a costura, vou vir, viro, 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 viro. Quando eu tiver pra fechar aqui, eu enfio aqui um pouquinho desse plumante pra dentro, tá? Olha só, vamos lá. Aqui na corda a gente vai ter que passar e voltar e voltar. Tá vendo, pessoal? Olha, é só pra dar um charminho na peça, tá? Que a gente vai prender lá no cursinho. Então o que que eu já fiz? Enchi aqui e fechei as duas pontinhas pra ser a nossa alcinha da caneta. Aqui tá as duas canequinhas, já cortei no formato aqui e aqui. Então agora é normal, ó. A gente vai pegar aqui, frente com frente, forro frente com frente, tá? Então, zíper, frente com frente, forro frente com frente. Vou passar uma costurinha aqui em cima. Depois eu vou desvirar pra rebater. Agora eu vou repetir o procedimento. Vou pegar essa frente, vou colocar frente com frente, ajeita por aqui, frente com frente. Passa a costura, vira e rebate. Agora, pessoal, a gente vai colocar o cursor pra dentro. O nosso enfeitezinho, ele só vai entrar aqui, ó, e encaixar. Assim, tá? Então isso aqui, é... Você pode botar depois pra não te atrapalhar. Pra onde fechar. Vou pegar minha alcinha aqui, ó. Vou, minha canequinha, vou posicionar aqui. Tanto faz, qualquer lado, tá? E aqui. Mais pra baixo. Tá? Porque na hora que virar, ela vai ficar assim. Tá bom? Então eu peguei aqui só na parte da frente, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Frente com frente. Frente com frente, forro com forro. Vou costurar toda a volta e deixar um buraquinho pra desvirar embaixo. Já passei a costurinha aqui pra me machucar. É... Bom, tá vendo? Que ela vai ficar assim, certo? Eu tô achando que essa alça tá até meio grande. Posso até diminuir um pouco, tá? É... Outra coisa. Deixa aqui aberto pra facilitar na hora de desvirar. Então você vai fazer isso aqui. Frente com frente, forro com forro. Deixa um buraquinho aqui. Esturo toda a volta e começa a terminar com o retrocesso. Ó o buraquinho pra desvirar, ó. Tá? Só que eu vou, antes de desvirar, vou reforçar aqui no zíper e vou tirar esse excessinho aqui de zíper. Tá bom? Bom, reforçado aqui é a hora de desvirar a peça. Agora a gente vai fechar o forrinho, ó. Pode fechar com pontinho invisível ou pode jogar pra dentro aqui, ó. Bem bonitinho, tá? Acerta bem direitinho. E passa uma costurinha. Beleza. Ó, gente, que amor! Botar aqui sozinho. Olha, gente, veja que não ficou mimo. Ó, eu amei. Tá? Então espero que vocês tenham gostado dessa necessaire. Eu amei. Mas até pra enfeitar. Pra quem ficou aí até agora, deixa um joinha, comenta, compartilha, né? Deixa uma dica aí, o que eu posso fazer de diferente nessa peça, tá bom? E aguardo vocês nos outros vídeos. Tchau!